Chozeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Choá. Demorei 15 minutos pra fazer essa entrada, tá? Porque eu tô engaguejando, o negócio tá ruim do meu lado. Mas vamos fazer isso juntos. Antes de mais nada, peço encarecidamente que você deixe seu like, curta, compartilhe e comente. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você ficar sabendo de todos os vídeos que estão saindo. São muitos, são dois meses que a gente tá fazendo vídeo todo dia. Todo dia eu tô saindo de vídeo nesse canal, tá? Então pra você que tá aí sem fazer nada, de boinha, na quarentena, ficando em casa, espero que sim. Assiste esses vídeos, tá maravilhoso, ok? O vídeo de hoje, ah não, pera, siga também as nossas redes sociais, porque tá valendo o quê? Uma camiseta assinada pelo James Harden, tá lá na casa do Bruno. O Chan, que não tá aqui, vai estar lá, beleza? Por favor. A gente é muito legal nas redes sociais também, confia. Beleza? Ok. O vídeo de hoje, não sei se sou a pessoa mais capacitada pra falar sobre esse vídeo, porque tem uma certa... Não gosto disso, entendeu? Tipo, acho desnecessário. E eu entendo todos os motivos do mundo pra isso acontecer, mas mesmo assim, não acho necessário, tá? Hoje eu vou falar das maiores brigas da NBA. Sim! Clickbait purinho, não tô nem aí. Escolhi cinco maiores brigas, porque daí tem outras cinco e dá pra fazer 500 mil vídeos desse tipo. Vou colocar alguém pra falar porque eu tenho preguiça. Mentira, gosto. É que é assim, é o seguinte. Eu acredito que violência não leva a nada, a não ser mais violência. Também entendo que a gente tá falando de um jogo e que, né, tá todo mundo com as energias um pouco exacerbadas, né? Com as emoções exacerbadas e que, às vezes, né, tipo, o cara te dá uma cutuva e aí você não tem sangue de barata. Às vezes você toma um soco e aí é muito difícil também não revidar. Entendo tudo isso. Mas também acredito de que violência não leva a nada. Tanto é que a NBA parou de ter briga na NBA. Vocês perceberam? Porque a NBA também começou a perceber que não é bom pra NBA. Porque antigamente, nos anos 80, 90, ainda era interessante. Era uma outra época, outras pessoas, entendeu? Então, tipo, entendo que é também extinto de vocês homens isso. Li um livro sobre, vou colocar aqui, que é real, que isso vem desde lá da época em que vocês tinham que caçar, né? Que vocês tinham que cuidar da prole e não no sentido... Cuidar no sentido de um tigre não vir matar a sua mulher e seus filhos enquanto a mulher estava ali amamentando e cuidando das crianças. Você tinha que, né, tipo, matar o mamute. Então, entendo que era importante você ter essa característica de luta, sobrevivência. E que tá ali com vocês. Mas vamos pensar que a gente vai melhorar, tá? Me sentindo deveria de fazer essa introdução. Beleza? Ok. Vamos para os cinco maiores tretos do mundo. Tem duas do Charles Barkley, porque ele é muito vida lock. Quinta maior briga. Selecionei uma de 2019. Porque falei que a NBA não tá permitindo muito. Mas tem uma treta aí, que é do Embiid e do Carl Anthony Towns. Mas as tretas já é antiga, né? Porque o Embiid fala muito, né? Tipo, enche o saco. Essa treta foi histórica. É, do nada, assim. Tipo, tanto é que a câmera não tava nem focalizando o que tava rolando. Daqui a pouco você vê todos os jogadores voltando, largando a bola. E os dois pegando na treta maior. Deve ter rolado um trash talk. Uma coisa, enfim. O importante dizer que a NBA penalizou severamente eles. Porque é isso, né? Você penaliza com... Eles não jogaram dois jogos, eu acho. E também financeiramente, né? Muito dinheiro. Acho que a NBA ficou mais intolerante em relação a isso. Principalmente as franquias. Por mais que o Embiid tenha uma carreira toda em cima do trash talk, purinho. Falo. The process, não sei o que. E aí ele só foi lá com a torcida. A torcida gritou. Mas assim, menos, né? Vamos ganhar título primeiro, né, Embiid? Pra poder fazer essas coisas. Aliás, quem ganha título, que é muito foda, é raro acontecer isso, né? Então, tipo, fica a dica aí pra vocês. Mas rolou essa treta. Essa treta é antiga. O Embiid, eles tretam também no Instagram. Mas o Carl Anthony Towns agora tá meio que... O Embiid, né? Mas se liga nessa treta. Quarta maior treta. Selecionei uma das várias tretas do Charles Barker. Dessa vez foi contra o Bill Lambert. De 1990, o Charles não teve nada a ver com essa treta. Ele entrou pra defender. O Lambert jogou a bola na cara do Rick Mahorn. E o Charles Barker entrou, mano. E aí rolou treta, rolou soco. E, puta, foi uma confusão ilimitada. Em 1990, né, gente? Na época que tava tudo... Era permitido tudo. E aí rolou essa treta. E também o Charles Barker... O Charles Barker também fez uma carreira inteira em cima. Não que a carreira dele inteira foi só de treta. Mas ele tinha uma vibe bad boy ali construída. Tá aí um lance aí pra vocês darem uma olhada. O que nos leva para a terceira maior briga. Pera aí. Terceira maior briga. Shaq e Charles Barker. Sério. Esse lance é um pouco assustador. Porque o Shaq, ele é muito grande, cara. Esse homem é tipo... É um soco do cara. Tipo, se pega de real, mata. Tipo, a pessoa tem que ter muita consciência. Você é Shaq. Você tem que ter total consciência de que você não pode perder o controle de absolutamente nada. Nada. Você vai matar a pessoa. É isso. E eles, os dois, são os jogadores... Eram na época, né? Essa briga foi em 1999. Eram jogadores mais físicos também da NB, né? Então, tipo, de pegada, de defesa, de... O corpo um em cima do outro, enfim. E aí, simplesmente, o Charles tá com a bola na cara do Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal meteu um soco nele. Os dois começaram a se pegar entre o outro do mundo. Mas aí fica me perguntando, como é que você entra numa briga dessa? Entendeu? Tipo, mano, onde que eu vou entrar? Porque vai sair soco, entendeu? Tipo, é perigosíssimo. Mas essa treta é legal porque, mesmo assim, essa treta vai até os dias de hoje. Porque os dois comentam, são comentaristas. E existe... Eles ficam assim no fast talk ali, enfim. O Charles fala que... Charles, muito íntimo. O Charles fala que ele só ganhou os títulos porque ficou na cola do Wade, do Kobe. E aí, o Shaquille fala, É muito fácil falar, você que não ganhou porra nenhuma, né? Valeu, muito obrigada, cala a boca. Enfim, aí... E é divertido pra nós. Muito obrigada por essa diversão. A gente também viu eles ao vivo, tá? O Shaquille viu eles ao vivo. A gente viu eles agora em Chicago. Eles estavam lá, tipo, no meio do... Lá da entradinha de Chicago. Eles ficam fazendo... Não sei se é SPN ou TNT, mas enfim. E aí eles ficam lá, sentadinhos na cadeira. Eles são muito engraçados, enfim. Segunda maior briga da NBA foi contra o... Foi dos 76ers contra o Boston, de 1984. E a coisa mais bizarra é porque os nomes envolvidos, gente... É, tipo, top 50 melhores jogadores do mundo, assim, né? Julius Irving, Birdie, Moses Malone, o Barclay. Falei três. Falei duas, mas são três tretas do Barclay. Na verdade, a briga começou com o Jay, com o Dr. Jay e o Birdie, que eles meio que se tretaram. Ficaram meio que se olhando assim, já que eu sou muito mal na chuva. E aí o Birdie foi pra cima do Lando. O Birdie, o cara mais quieto do mundo. E o Charles entrou pra separar. Tirou o Birdie. Só que o filho da puta do Jay se aproveitou da situação e foi pra cima do Birdie, sem... Porque o Birdie tava preso, entendeu? E aí entrou o time inteiro, deu ruim, geral. Tipo, parou o jogo. Punições, punições, expulsões, enfim. Vê aí o vídeo pra você ter uma noção da treta maior que foi. Uma, três tretas, Charles Barkley. O maior treteiro do mundo. Pelo amor de Deus. Primeira maior treta é essa treta histórica da NBA. Tipo, mudou as regras da NBA. Essa treta aqui, porque, tipo, foi pra que bancada. Ron Ernest e Ben Wallace de 2004. Indiana vs Detroit. A briga... Rolou a briga lá entre os jogadores, beleza? Foi séria, tá? Um empurrãozão, dedo na guela. Não sei o que. Treta, treta, treta. Dez minutos de treta, beleza. Daqui a pouco veio um copo de cerveja na cabeça do Ron. O Ron falou, foda-se. Subiu a arquibancada pra pegar o cara. E pegou o cara. E aí, aí os torcedores começaram a socar o jogador. O jogador socando o torcedor. Foi horrível. Foi o péssimo pra NBA. A NBA mudou tudo. Estipulou multa, suspensão. Colocou mais segurança. O torcedor foi suspenso. O jogador também foi suspenso. Enfim, tipo... Ah, o limite também de bebida alcoólica foi mudado, assim. Tipo, existe agora um limite de venda de bebida alcoólica. Aqui e aqui no Brasil, né? Que não pode beber porque a galera é muito louca, né? Mas, enfim. Olha lá, que gente. Não é de novo. O cara pula ali em cima de você. Sem noção. É isso. Mas não briguem. Não briguem, tá? Não vale a pena. Parem. Parem. Isso é ridículo, tá? Beleza. Mas vale pro vídeo. Você vai saber que eu coloquei uma briga só em 2019. Uma briga recente, praticamente. Então, a gente tá calminho. Estamos aqui nos anos 90. Começo dos 2000. 80. Beleza? Então tá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Tô cansado. De fazer nada. Então tá bom. Um beijo, um queijo. Saudades de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.